O que é isso? 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 Eu acho que não vai fazer isso Mas... Não vai fazer isso Não vai fazer isso Né... Não tem que ter essa coisa Não tem que ter essa coisa É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo A gente vai fazer isso O que é isso? É isso mesmo 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 É um garra Por que você vai fazer o que é isso? Não tem que ter medo Não tem que ter medo Você vai pra que é isso Eu não tenho que ter medo Eu não posso ter isto Mas eu não tenho que ter essa coisa Mas eu tenho que ter esse tipo Eu acho queato E você não sei Não tem que ter essa coisa Não seja Tente com você Eu vou ter esse tipo Está safando E tem que ter que ir Para pode vir E eu não vou voltar Eu vou voltar Então? E aí? Se eu chegar lá, o que tem que chegar lá? Gala, não deixe de deixar. Se você puder, você não pode me derrubar. Primeiramente, o que você está fazendo é o primeiro lugar? Qual é o caminho? Não tem o futuro. Sasuke, você está parecendo a mim. Você está passando por esse mundo. O que é isso? É isso aí. É isso aí. Eu me deixei logo. O meu objetivo é... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei. Eu sei. Parece que vai ter que ir para a vilão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não possoувcê-lizar. Todos os mais bons jogos. O que é isso? Olha lá. Você pode se sentir que fosse uma missão. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?